Olá, eu sou Gabriela Albuquerque, eu sou mastologista aqui do Grupo Elas. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês um pouco sobre a amamentação e o tipo de bico. Eu trouxe aqui algumas informações pra desmistificar e às vezes esclarecer algumas dúvidas com relação ao formato do bico do seio e a possibilidade de amamentar. Muitas mulheres trazem a dúvida, quem tem um bico plano ou bico invertido, porque já ouviram informações de que não é possível amamentar, ou que é muito difícil, ou que precisa fazer algum tipo de preparo especial, algum tipo de massagem, um exercício às vezes pra tentar reverter esse bico ainda durante a gravidez pra conseguir amamentar. Eu tô aqui pra tranquilizar vocês que isso não é em total verdade. É possível amamentar com qualquer tipo de bico, mesmo aqueles que são bem invertidos. Algumas mulheres podem apresentar um pouco mais de dificuldade do que outras, mas isso é comum, inclusive quem tem o bico comum, que a gente chama, né, ou até um pouco protuso. Então, as dificuldades são individuais e o formato do bico não deve ser um apicílio pra você que quer amamentar. Então, principalmente, a gente precisa buscar essas informações com a pessoa que entende do assunto. Então, evitar às vezes pesquisar em coisas que não tem filtro, que podem trazer informações erradas e acabar trazendo ansiedade e até prejudicando essa fase, né, uma informação que seria pra poder facilitar e acaba trazendo mais dificuldade. Então, aqui eu tenho pra mostrar pra vocês todos os tipos de bico da mama que a gente encontra, né. Esse é o bico normal, que tem aquela protusão do mamilo. Aqui é o bico plano, onde praticamente a areola fica toda na mesma altura, não tem o mamilo, a papila que se destaca. Aqui é o bico invertido, onde ele tem a pontinha pra dentro, ele é retraído. E aqui também temos o bico protuso. Acho que dá pra ver que ele é um pouquinho maior. A papila, ela é um pouquinho mais comprida. E cada tipo de mama tem a sua particularidade. É possível amamentar com qualquer tipo de bico. Por que que eu tô falando isso? Quando vai amamentar o bebê, ele não vai pegar só o mamilo, só a papila. Isso é um mito. Isso, inclusive, traz fissuras, dores, complicações. O bebê engoliar, ele não ganha peso, ele vai apresentar cólica. Então, isso é uma pega errada. Se o bebê estiver pegando só no bico, o ideal é que ele pegue o máximo da areola possível. Então, ele vai abocanhar a areola. O mamilo, a papila, vai ficar lá na goelhinha do bebê. Então, mesmo quem tem o bico invertido, que é mais fundo pra dentro, na hora que ele pega a areola, que ele vai fazer o movimento com a língua de massagear pra poder extrair aquele leite, vai sair pelo mamilo. Lá no fundinho da garganta dele. Então, é importante a gente orientar com relação a essa pega. Boquinha do bebê invertido, ou seja, os lábios pra fora. O queixinho dele vai estar grudadinho na sua mama, pro narizinho ficar livre. Então, a posição dele é de uma forma que o formato do mamilo não vai ter tanta importância assim pra ele poder mamar. E sim a forma que ele pega e a posição na areola. Lembrando que tem outros fatores que também podem facilitar na hora de amamentar. Às vezes a troca da posição, não necessariamente aquela posição tradicional, mas tem muitas mulheres que se beneficiam com a posição sentada, de frente. A posição invertida, onde ele vai ficar com o corpinho na lateral da mulher. Pode ser deitado, pode ser numa poltrona, pode ser com a almofada de amamentação. Tem várias formas e cada uma vai se adaptar conforme o seu bebê tem mais facilidade de pegar o seio. Às vezes vai trocando posição, se tiver alguma ferida, alguma fissura, é interessante também trocar a posição pra ir variando, pra poder tirar o leite de todas as partes da mama. Então, são várias questões que a gente leva em consideração na hora de amamentar. Não só o formato do bico. Então, mães que têm bicos planos, que têm bicos invertidos, que têm nomilos protusos, sim, é possível amamentar. Não deixe que esse formato do seu corpo te traga dificuldades ou te coloque em dúvida com relação a essa possibilidade. Se você tem ainda alguma pergunta com relação a isso, precisa de alguma orientação específica, ou quer ainda conversar mais sobre aleitamento pra ter informações, pra você ter mais chance de sucesso nesse momento, vem aqui, marca uma consulta, uma conversa, que eu tô à total disposição pra mim, vai ser um prazer te atender. Tá bom? Até lá! Tchau!